48 municípios brasileiros correm o risco de uma epidemia de dengue. É o que mostra um levantamento divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Mais de 4 milhões e meio de pessoas estão em áreas com possibilidade de proliferação da doença. O governo vai reforçar o alerta antes do período de chuva. Dos 561 municípios pesquisados, 48 correm risco de enfrentar uma epidemia da dengue. 236 estão em alerta e 277 apresentam índice de satisfatório. O estudo revela que 4 milhões e 600 mil pessoas estão em áreas de risco. A situação é mais grave em três capitais. Cuiabá, no Mato Grosso, Rio Branco, no Acre, Porto Véria, em Rondônia. Além dessas, outras 14 capitais estão em estado de alerta. Para prevenir uma epidemia, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional que vai reforçar o alerta nos meios de comunicação. O risco de hoje chama a atenção de todos os municípios do país para se preparar para o período epidêmico da dengue. Quem está em baixo risco tem que intensificar as ações para continuar em baixo risco. Quem está com situação de alerta de infestação tem que agir ainda de forma mais intensa e agora conhece quais são os utensílios, conhece quais são os focos do mosquito, sabe que mais de 80% dos focos estão dentro da casa das pessoas para poder mobilizar a comunidade. E quem está em risco iminente de surto tem que não só se preparar nos serviços de saúde, mas buscar agir nesse momento. Porque a partir de janeiro e fevereiro, quando aumenta a temporada de chuvas, se não agir agora, pode aumentar ainda mais a infestação na sua cidade. De acordo com o Ministério da Saúde, o ovo do mosquito da dengue sobrevive por quase um ano. Por isso é fundamental a mobilização da sociedade com medidas simples para prevenir a doença durante o verão. A pessoa tem que estar alerta para o que armazena água, caixa d'água é muito importante, as pessoas às vezes passam meses sem ver a caixa d'água, ela pode estar destampada, a calha que recolhe água da chuva do telhado pode estar entupida agora com as folhas que caíram, qualquer depósito que tenha no quintal, uma garrafa destampada, uma latinha, um saco plástico, qualquer coisa que possa acumular água pode virar um criador. Então, cada família se estima que leve de 15 a 20 minutos no máximo para que ela revive a sua própria casa e elimine os criadores. Até o final de novembro, foram notificados 742 mil casos suspeitos de dengue em todo o país. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de 25%. As informações detalhadas sobre a incidência de criadouros do mosquito Aedes aegypti podem ser obtidas na internet no portal do Ministério da Saúde.